No vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender o que você deve fazer para reprogramar a sua mente subconsciente para ganhar dinheiro e ficar rico, talvez até mesmo ser o primeiro milionário da sua família. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor T. Harv Eker conta que enquanto ele viajava realizando seminários, ele percebeu algo curioso. Às vezes, duas pessoas se sentavam lado a lado na sala e aprendiam exatamente as mesmas estratégias sobre enriquecimento. Depois disso, uma delas utilizava essas ferramentas e subia como um foguete rumo ao sucesso e a outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Ficou óbvio que mesmo de posse das ferramentas mais espetaculares do mundo, ambos com as mesmas ferramentas, a pessoa vai ter problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramentas, ou seja, na sua cabeça ou no seu jogo interno. A verdade é que o que traz resultados extraordinários é a combinação do jogo externo, que seriam as ferramentas, com o jogo interno, que é a caixa de ferramentas. A pergunta de ouro é a seguinte, como fazer a combinação entre o jogo externo e o jogo interno? Vou te explicar como fazer isso. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque estou preparando novos vídeos que vão remover os seus bloqueios em relação ao dinheiro para você ter uma vida de maior abundância e liberdade. A verdade é que você precisa aprender como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem sucedido nesse jogo. Isto é, como pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Você já deve ter visto milionários que parecem ter um toque de midas, porque tudo que tocam vira ouro. O que talvez você não perceba é que o toque de midas é apenas um modelo financeiro programado para o sucesso. É exatamente o que você também pode ter quando aprender os princípios por trás da mente milionária e colocá-los em prática. E mais do que aprender alguns princípios, é preciso também desaprender outros. O fato é que não é o que não sabemos que nos impede de vencer. Nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Aprender a ser rico é mais sobre desaprender do que sobre aprender. É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar conduziram você até a situação que você está agora. Se você já é rico e feliz, ótimo! Você já está no caminho certo? Caso esse não seja o seu caso, eu convido você a refletir se os seus pensamentos estão te conduzindo ao sucesso ou ao penhasco. Isso me lembra uma história. Imagine que um homem estava caminhando na beira de um penhasco até que ele perde o equilíbrio, escorrega e cai. Então ele se agarra à borda do penhasco e fica pendurado ali, gritando por socorro. Ele grita, existe alguém aí em cima que possa me ajudar? Até que uma voz estrondosa responde, sou eu, Deus, posso te ajudar. Solte-se e confie em mim. Depois disso, houve alguns segundos de silêncio e o homem respondeu, Tem mais alguém aí em cima que pode me ajudar? A lição é que às vezes na vida é preciso ter coragem. O dinheiro possui regras externas e regras internas. As regras externas envolvem aspectos como conhecimento em vendas, em administração, mas nada disso adianta se não houver o jogo interno. É possível fazer uma comparação com um carpinteiro e as suas ferramentas. O carpinteiro deve ter as mais modernas ferramentas, mas é ainda mais crucial ser um carpinteiro de primeira categoria, que seja capaz de utilizá-las com a habilidade de um mestre. Não adianta estar no lugar certo, na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo e na hora certa. E aí eu te faço a pergunta, quem é você? Como é que você pensa? Quanta confiança você tem em si mesmo? Você realmente acredita que você merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir, apesar do medo e do desconforto? O fato é que a sua crença é o fator que determina o seu grau de sucesso. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce e você evolui como pessoa. E é por isso que o seu modelo mental de dinheiro é tão importante. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido começar a pensar como um milionário. Eu decido começar a pensar como um milionário. O fato é que a pessoa que você é hoje já conquistou tudo o que seria capaz de conquistar. Se você quiser conquistar coisas novas, você precisa se transformar em uma nova pessoa, com a mente expandida. Uma planta não cresce mais do que o seu vaso. Você precisa expandir a sua consciência. Se existe algo na vida que você ainda não conquistou, isso significa simplesmente que existe algo que você ainda não sabe. E eu sei o que é isso. Então eu quero te mostrar. Você pode me deixar conduzir os seus passos. No treinamento Mestres do Universo, você pode ter acesso às lições mais transformadoras sobre a lei da atração, para que você passe a conquistar 10 vezes mais em sua vida. Ele é um método desenvolvido, baseado nas leis universais e na lei da atração, fazendo com que você utilize o máximo potencial da sua mente consciente e subconsciente para atrair e magnetizar dinheiro, prosperidade e abundância com mais facilidade. O treinamento foi desenvolvido a partir de experiências de vida e conhecimentos adquiridos com os nomes mais renomados da lei da atração, com um passo a passo preciso para pessoas comuns se tornarem co-criadoras conscientes da sua realidade. Toda essa transformação vai acontecer quando você descobrir como reprogramar a sua mente para vibrar em uma nova frequência. Toda mudança relacionada em nossas vidas parte de mudanças internas profundas. Esse é um processo que gera transformações significativas na forma de enxergar, pensar, viver e sentir a vida. E é o que gera a resposta imediata do Universo. A partir das aulas e técnicas disponibilizadas dentro do treinamento, você vai começar a atrair e magnetizar dinheiro, prosperidade e abundância com mais facilidade e frequência. Chega de tentar usar a lei da atração por conta própria, errando e se frustrando. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você permita receber essa ajuda. O link para acessar o treinamento está na descrição do vídeo. Ali você vai ter tudo para que você consiga desenvolver um planejamento sério e eficiente e construir um projeto de vida alinhado com os seus valores para materializar todas as suas metas. Será uma honra ter você no meu time de vencedores. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias, ele tem sete dias de garantia, então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis, eu quero te ajudar. Tudo que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até! E aí E aí